Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar as novas fórmulas Pra gente calcular, são as áreas que se vão determinar na nossa vida Tudo isso vamos usar para o quadrado, pegue o lado e eleve a dois Já no triângulo é base vezes altura dividido por dois No retângulo é base vezes altura multiplicação E no losango multiplica as diagonais e divida por dois Não para não, faz mais, faz para o trapézio Pegue base maior, mais base menor, vezes altura e depois Pegue todo o resultado e divida por dois Não para não, faz mais, faz para o trapézio Pegue base maior, mais base menor, vezes altura e depois Pegue todo o resultado e divida por dois É isso aí galera Calculando áreas Isso é matemática Aqui tem matemática